Aqui no Brasil tem o candomblé e o urbano, o candomblé foi trazido por eles, é a religião original, com mistura de pais indígenas, se transformou em urbano, tem algumas influências diferenciadas. Essas religiões, os negros, escravos, podiam praticar livremente? Era escondido, escondido, praticavam à noite. Gente, eles eram realmente perseguidos de forma violenta por praticarem a sua religião. E até hoje existe muito preconceito em relação a essas religiões, preconceito ao pé da letra mesmo, que não conhece, antes de conhecer, que essas pessoas, essas pessoas que a gente não sabe o que é, que a gente chama, fala lá, fala lá, é macumba, não sei o que, porque não se sabe realmente o que significa. Alguém sabe o que é macumba? Vocês já estudaram isso? Alguém sabe? Rituais. É quando você mata duas... Pra ferrar o doce? Aí gente, ó, pra desenhar bem ou mal, olha só. Macumba, é o nome de uma árvore, tá? E essa árvore era utilizada pra fazer tambores, tambores pra serem utilizados em rituais. Então, macumba acabou se tornando o nome do ritmo que era tocado nesses tambores, tá? Questões de perseguição, tanto das pessoas, dos portugueses, dos colonizadores, eles acabaram sendo hostilizados, só que isso era coisa ruim. Aí falaram ali, assim, os rituais. Então, hoje em dia é conhecido como alguns rituais que são feitos. Rituais só pra fazer coisa ruim? Não. Não, muita vez, se eu conferir ele que você vê lá, não tem nada a ver com a macumba, porque a macumba é o ritmo, é o tocado do tambor. É aquele ritual que eles podem fazer ali. Geralmente, são pra pedir coisa boa, pedir a foda do Torexás, pra alguma pessoa que tá doente na sua família. Não funciona mais ou menos, mas começa a superação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles têm essas formas de prevenção. Gente, então a gente viu aí a questão que vocês falaram, que eles praticavam suas religiões escondidas, escravos, né? Às vezes, a mãe... É uma sereia. Sereia que vem no mar. Vocês já ouviram falar de Emanjá? Já. É na Praia Grande, tem vários lugares, né? Gente, a Emanjá que vocês viram lá, parece que a Emanjá que vocês viram aqui, tá vendo? Parece que a Emanjá que vocês viram aqui, tá vendo? Me ajudem aí, como que era? Ó, atenção. Como que era a Emanjá que vocês viram aqui, tá vendo? Cabelo preto, cor da pele. Branca, opa. Manto azul e branco. Gente, parece muito como a Santa Católica, isso que eu acho, não é? Maria. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Então, a gente está vendo aqui um instrumento desses negros, dessas pessoas de tentarem praticar a sua religião sem que eles percebam que isso está sendo praticado. Então, muitos orixás, eles foram transformados em imagens de santos católicos. Aí, a imagem de Emanjá é associada com Nossa Senhora. Então, eles estavam lá contando uma imagem semelhante de Nossa Senhora. Todo mundo achava que eles estavam contando Nossa Senhora, mas o coração deles estava dizendo quem? A Emanjá. O rumo, ele era utilizado em imagens de São Jorge. Você já viu o São Jorge? Aquele do dragão lá e tal. Então, São Jorge, ele era, aí, a apresentação do rumo para esse pessoal aí, uma forma de disforçar, uma forma de tentar se livrar aí dessa repressão, dessa perseguição. E aqui, Raribele quis colocar essa Emanjá, tal como ela deveria ser no imaginário desses negros, com a pele negra, cabelo preto, características negras. E como ela é a rainha dos bares, ele colocou ela como sereia aí, porque ela vive no bares para proteger os pescadores. E na barriga dela ali, que tem um monte de bichinhos saindo, são os outros orixás, são os outros orixás, porque a Emanjá, dentro dessa cultura, dentro dessa crença, ela é a mãe de todos os orixás. Tá claro? E aqui, a música, a gente fala aí de quantos músicos que vocês gostam. Reggae. É, quem quer mais? Rock, sertanejo, punk, sertanejo, Gente, presta atenção, isso é importante. Todos esses estilos de música que vocês falaram, todos, ou eles tiveram influência, ou eles tiveram origem, musicalidade africana, tá? Ou nos casos, em outras regiões, nos Estados Unidos, nos casos do Rock, e tudo mais. Tá? Então, aqui é pra gente pensar como isso faz parte da nossa cultura. Mais uma coisa aqui, se eu lembro, se eu lembro, toda a gente que eu falei, uma coelheira, a gente vai falar disso lá do outro lado, então, essa parte que eu vou deixar fazer muito. E pra citar vocês, esse tipo de migração, tá? Daqui a pouco, traz uma aula, um período que muitos europeus, principalmente, vieram pra cá, pra poder... Vieram pra cá fazer o que, passear? Trabalhar? Os homens... Os homens... Os homens... Esse outro painel, vou falar das independências latino-americanas, tá? Esse homem em cima do Caval, quem que vocês lembram aí? Dom Pedro... É... É... Dom Pedro... Eu sei, eu fui Pedro... Ele consegue gravar o som? Ele consegue gravar o som? É, fica quieto. Enfim, o que é interessante é que vocês ficaram vendo a dúvida porque esse homem não tem rosto, certo? Então, se vocês fossem argentinos e eu perguntassem pra vocês do que vocês lembram quando veio a escola de independência que é uma imagem como essa? Vocês iriam falar, esse é o São Martinho. Por quê? Porque todos esses líderes de independência são ficados nessa vela poça. Então, se dependeram de quem olha... Mas é Simão Bolívar. É, claro. Gente, levanta aí. Olha a cara que é Simão Bolívar. Aqui, ó. Pessoal, aqui é rapidinho. Eu só vou liberar vocês. Aquele outro painel ali, ele vai falar dos trabalhadores, tá? Só pra não perder. Os trabalhadores, então ele faz uma grande homenagem a essas pessoas aí. O que é atrás, gente? Não posso sair daqui sem falar desse daqui de trás. Quem fez? A história do Brasil? O painel Tiradentes do centro do Portinari, tá? E aqui, o Portinari, ele vai narrando o momento da prisão e execução do Tiradentes. Então, tem toda uma narrativa. Começando aqui do outro lado. No momento que ele foi preso. Ali, aquele cara de calça amarela. Vem. Dois. De blusa azul e com as mãos acorrentadas. Ele tá em primeiro plano ali. Aquele ali é o Tiradentes. Aonde? Com as minhas acorrentes. Aquele ali, sabe que é um Tiradentes? Não, não. Com as minhas acorrentes. Com as minhas acorrentes. Então, é... Então. É, ali o momento da prisão do Tiradentes. Fala rapidinho. Ele tá sem barba ali, repare. Ele é de Chururu? Tá diferente. Porque ele era o Férez, né? Já era duas, né? Não poderia ter barba. Mais pra frente, a imagem dele já com o bairro de braços cruzados, ele tá ouvindo ali a sua sentença, que ele vai ser enforcado, decapitado e esquartejado. Olha isso, olha. Aí mais pra frente, a gente falou a sentença dele, ele sendo enforcado ali, ó. Vocês viram? No último plano, gente, o enforcamento dele, pessoas, até o time. Nem o Justin Bieber tem tanta gente no show, a foto. Olha só, o enforcamento que tá. Mais pra cá, ele tá decapitado e esquartejado. Depois, os pedaços do corpo dele, em postes ali. Gente, por que ele fazia isso na frente dos outros, colocava... Pra eles, era que não era pra fazer isso, se não era um corpo de cor. Você vai mostrar, você não vai ser louco de fazer a mesma coisa ali. Reparem o seguinte, só pra não passar batido. Embaixo tem os urubus, esperando ali na hora do almoço, esperando apodrecer pra se alimentar. E tem uma flor ali. Aquela flor não tá ali por acaso, não. Se não acharam. Aquela ali é uma flor de lótus. E, gente, parece bastante simbólico isso aqui pra gente. Por quê? A flor de lótus, ela nasce no mundo, às vezes, gasta de termê-los infertos. Aparentemente infertos. Então, ali, a gente tá vendo uma cena de desgraçado, né? O corpo dele tudo pendurado, dentro do sanguíneo. E aí, ele coloca uma flor. O que vocês acham que isso pode significar? Esperança. O sinal de esperança, né? Amor. E no final, ali, a cabeça dele dentro de uma caixa, também exposta. A cabeça dele dentro de uma caixa pode significar outras coisas. Por exemplo, a gente coloca dentro da caixa coisas que a gente vai jogar fora, coisas que a gente quer guardar. O que a gente quer guardar. Guardar. Então, me parece que é uma forma dele preservar as ideias de tiradentes dentro de uma caixa. Porém, através do quadro. A gente tá falando de tiradentes aqui hoje por causa desse quadro. Tá? Então, ele tá preservando aqui toda uma memória. Tudo bem? Gente, algum minutinho pra vocês tirarem foto.